Esta é a edição do Feijão Amigo. O evento é realizado pelo programa Comunidade Educa, que atende crianças e adolescentes no período contrário ao da escola. Desde as primeiras horas da manhã, voluntários e organizadores se mobilizaram para preparar a deliciosa feijoada. Além da refeição, o evento teve apresentação musical e espaço kid para as crianças. O evento contou com a presença de diversas pessoas da comunidade, que puderam saborear um delicioso prato preparado com muito carinho pelos voluntários. O clima de confraternização e alegria tomou conta do local, mostrando a força da comunidade quando se une por uma causa maior, como destaca a presidente do programa Comunidade Educa. Nós somos muito felizes hoje. Hoje é um dia de alegria. É a nossa sexta edição de sucesso do evento Feijão Amigo. Esse evento é para arrecadar fundos para manter o Comunidade Educa durante um ano. As despesas que nós temos com aluguel, folha de pagamento, internet, água, luz, essas despesas a gente precisa arcar durante um ano. E é o resultado desse evento que nos proporciona isso. O programa Comunidade Educa desempenha um papel fundamental na formação de jovens em Três Lagoas. Atendendo mais de 30 crianças e adolescentes, a iniciativa oferece reforço escolar e inclusão digital, entre outras atividades produtivas e educativas. Hoje nós temos inscritos regulares 36 crianças. Nós nos limitamos ao número de computadores que nós temos. E agora, recentemente, nós fomos contemplados novamente com mais computadores, então nós vamos ter mais adolescentes lá. Porque nós temos fila de espera, né? E os projetos que nós temos lá é inclusão digital através da Fundação Bradesco. Então, todos os certificados saem pela Fundação Bradesco, que já é um peso para o currículo deles, né? Nós temos outras atividades como leitura, incentiva a leitura, jogos de tabuleiros, assistir filme, arte, oficina de artes para despertar olhares. E temos os projetos que é aberto à comunidade, como o projeto Mais Conexão, que é junto com os alunos da Publicidade, Propaganda e Jornalismo da Ames. É um projeto sobre redes sociais, para eles terem um outro olhar de não apenas postar e os outros ver aleatoriamente. Nós ensinamos a eles que eles podem ganhar dinheiro com isso. É uma profissão também, social media. Temos também um outro projeto que chama Guia dos Sonhos, onde a gente convida pessoas da comunidade para contarem a história deles, né? Para compartilharem, para eles perceberem que não é sorte. É muito trabalho, muito estudo, muita batalha. A presidente ressaltou a importância dos recursos arrecadados com o evento para manter o projeto, já que a manutenção é feita com o apoio da sociedade. Somente da sociedade não temos vínculo nenhum com o poder público. E voluntários também. Nós temos voluntários que participam lá com a gente. A gente, a oficina de arte, por exemplo, é voluntária, né? O pessoal da Ames também são voluntários. Mas nós também precisamos ter pessoas fixas, né? Como nossa coordenadora, o pessoal da limpeza. Onde funciona hoje o projeto? É na rua Manuel Rodrigues, 745. É na rua que fica atrás do ginásio de esporte, ali paralelo com a Clodoaldo Garcia. Os alunos frequentam no período contrário da escola? Sim, período contrário da escola. Nessa faixa etária que nós atendemos, geralmente eles estão no ensino médio. Muitas escolas, o ensino médio é integral agora. Então, eles só podem ir sábado. Por isso a fila de espera, principalmente sexta e sábados. Porque a meta, o objetivo da comunidade educa é dar apoio, suporte a esses adolescentes que estão passando de estudante para mercado de trabalho. Então, nós damos todos os suportes. Nós temos o projeto agora de montar assistência psicológica, psicoemocional, que a gente sente que é muito importante nessa fase, né? O Feijão Amigo é um evento promovido pela comunidade educa e conta com o apoio de diversos parceiros, entre eles, do grupo RCN de comunicação. A advogada e empresária Vandressa Borges faz parte do projeto Comunidade Educa e destacou a importância das parcerias para a realização do evento. Quando a gente, enquanto sociedade civil, contribui com uma causa nobre, como um projeto desse, que ajuda os adolescentes a trilharem o futuro deles. Porque o nosso projeto é a inclusão digital, é para que ele possa aprender a como ele vai entrar e ser inserido no mercado de trabalho e inúmeras outras conexões que eles fazem lá dentro, que eles têm contato com coisas que eles não têm na escola comum. Então, nós, enquanto sociedade civil, quando a gente se une, vem no evento, além de se divertir, ajudar, com certeza a gente consegue passar nesse mundo e deixar um pouquinho do nosso legado, né? Então, eu agradeço todo mundo que, de uma forma ou outra, contribuiu, seja com parceria, com doação, com patrocínio, o grupo RCN, claro, vocês nos apoiando sempre, porque esse evento de hoje vai sustentar o projeto por mais 12 meses. Então, sem essa ajuda toda, isso não seria possível. A gente só tem a agradecer.